Oi, bom dia! Aqui é a Marcele Ribeiro da Biblia 10 e eu quero agradecer a todo mundo que curtiu, comentou, compartilhou o vídeo mostrando aqui o espaço de co-working. E para mim está sendo uma coisa muito legal, muito nova e eu quero compartilhar com vocês. É um conceito muito novo e nesse segundo vídeo eu quero fazer quatro convites para vocês e vou falar um pouquinho sobre o que é co-working. Então, co-working, gente, vem do termo co de conjunto, trabalhar de forma colaborativa. E mais do que um aluguel de sala, é na verdade você sair do isolamento de um home office, onde eu tenho estado por alguns anos, e você sair de um escritório onde você está sozinho. Num espaço compartilhado, você consegue ver, ser visto, fazer parceria, dividir projeto, o seu cliente pode estar aqui dentro. Então, acho melhor você vir, né? Se vocês quiserem, eu posso entrevistar os co-workers que têm trabalhado aqui com a gente e fica um convite já, e o primeiro, para você agendar e experimentar trabalhar por um dia totalmente de graça e ver se essa forma, né, de trabalhar faz parte da economia criativa é legal para você. Um dos principais motivos é acelerar, né? Acelerar, agilizar, acelerar, ter rapidez para você atingir seus resultados do que se você estivesse sozinho, né? Então, o segundo convite é para você participar da Estante Bíblia Ideias. É um projeto aqui na entrada do nosso espaço de co-working. Estão vendo? Estou do lado do Espada Sobrancelhas e do estúdio aqui de Pilates, né? E aí você pode, se você trabalha aqui no Batop Center, estuda no Celisão, que fica aqui do lado, mora na região, tem um monte de livro, não sabe o que fazer, pode trazer, ou tem um livro, né? Se quer muito que alguém leia, está tendo uma campanha, esqueça um livro. Você pode esquecer um livro aqui na estante. E você pode pegar também um livro, né? Então, a ideia é realmente ter essa forma colaborativa de fazer os livros circularem. Circularem, desculpa. A gente deixa aqui na entrada os cursos, né? Então, a gente tem muitos cursos da Bíblia Ideias School e outros também. Vai começar um curso sobre criatividade na internet. Como você pode criar conteúdo sempre? E que tipo de conteúdo o seu público-alvo mais gostaria? Como é que você pode fazer isso? Vai começar dia 5 de junho, tá? São seis vagas. Inscreva-se se quiser saber mais nos comentários. Vai começar em agosto a escola para mulheres empreendedoras. Uma monitoria de três meses. São seis vagas também. O YouTube para pequenos, Turma Kids, é o nosso curso de férias. Tem aula de inglês, aula de português, tradução, tradução para estrangeiro em vários horários, individual ou em grupo. Tem também oficina YouTube para namorados. Eu ensino como começar um canal de zero, como gravar, editar e a gente dá uma monitoria de um mês. Tem o curso de robótica. Vão começar cursos de artes. Então, uma das coisas que tem sempre aqui no espaço de co-working é essa troca de conhecimento. E pode ser aula de qualquer coisa que a escola tradicional não ensina, tá? Então, pode ser desde como fazer drinks, como fazer caixas, como fazer bonecos, como fazer famílias, como fazer um PowerPoint. Então, a ideia é ter sempre essa troca de ideias aqui, né? Então, esse é o nosso espaço compartilhado. Que pode ser estação de co-working ou sala de estudos, né? Sala de apresentação dos cursos e tal. Temos uma impressora. Ela imprime até em A3. E a gente vende esses serviços de digitalização, impressão. A gente é uma agência de marketing digital. Então, a gente tem a parte da gráfica e da estamparia. Então, a gente pode bolar seu cartão, imprimir panfleto, pasta, portfólio, né? O que você precisar. Aqui é a nossa copa cozinha. E a gente vai fazer uma reforma aqui. Mas o café, a água gelada, que são de graça já para quem tem o pacote mensal, semestral, anual. Aqui é uma recepção. E a gente pode também deixar para atendimento, né? Espaço de co-working. E aqui nessa sala podem trabalhar oito, nove pessoas, né? Na verdade, até doze. E no andar de cima, que eu fiquei de mostrar para você. Deixa eu ver aqui. Tem um pouquinho escuro. A gente ainda está decorando. Aproveitando para falar do outro convite já, já. Mas já dá para usar, tá vendo? Se você quer ficar mais quietinho na sua. Mas não se importa em dividir estação de trabalho e projetos. Na hora do cafezinho, claro. Porque aqui a ideia é ter foco e produtividade. Aqui tem espaço para quatro pessoas. Também é um espaço que a gente pretende colocar um projetor. Mas você pode também alugar e um projetor já trazer, se precisar. E fazer uma apresentação. As cadeiras podem mudar, né? De posição, sair da bancada e a gente monta aqui uma audiência. E tem essa sala que é privada. E ela acomoda até quatro pessoas. E você pode fazer atendimento. Pode também dar aula, né? De idioma, de autocad. Pode desenvolver seu game. Pode, enfim, fazer seu site. Então, aqui o espaço acomoda. Pessoas no andar de baixo, no andar de cima. Então, ali, oito... Nove, né? Doze ali. Quer dizer, deixa eu contar de novo. Oito pessoas aqui embaixo. Mais quatro, né? Doze. Mais a salinha compartilhada com quatro. Então, até dezesseis pessoas trabalhando ao mesmo tempo. Se conhecendo, fazendo networking. E aí, eu quero te convidar, então. Pra participar da estante Bíblia Ideias. Passar aqui no Batalho Center. É, experimentar, né? Participar do nosso trial. E também vir na inauguração. Que vai ser no dia 22 de junho. De nove às onze. É uma quarta-feira. E vai ter um convidado muito especial. Ele é um empreendedor social, Bruno Cozes. E ele trabalha na Accenture. E ele usou 15 dias das férias dele. Pra participar da escola AIM. Como um voluntário. Então, vai ser bem interessante. Ele vai apresentar isso. E as cinco primeiras pessoas que chegarem. No nosso café com negócios. Da inauguração. Vai poder se inscrever e fazer um pitch. Ou seja, vender o seu peixe. Falar do seu negócio. Ver e ser visto. Todo mundo pode trazer cartões. Pra fazer networking. Trocar. Começar a construir aí uma nova relação com pessoas fora do seu circuito. A gente tá trazendo a nossa comunidade de criativos. de colaboradores, clientes, parceiros, amigos. E, então, já foram três convites, né? O primeiro, a estante. O segundo, o trial. O quarto, pra você vir pra inauguração. E agora o quarto, gente, não lembro. Pera aí. Depois que eu me lembrar, eu prometo que eu coloco aí no vídeo, tá? Mas, é só ajudar. Mas, é só ajudar, vir conhecer. Participe dos nossos cursos, né? Fica aí também, já o quarto convite. Não lembro bem se era esse. Mas, acho que sim. Partirem dos cursos da Biblioteias School. Que funciona agora aqui. Dentro do Biblioteias School Working. Venha na inauguração. Participe da inauguração, né? Participe da estante Biblioteias. Trazendo o livro. E, também, é a gente pra você experimentar o espaço de coworking. Ver como é interessante você sair do isolamento do seu home office. O seu escritório. Onde você só fala pros seus iguais. Pra quem já trabalha com você. Ampliando aí as possibilidades de fazer negócio. Tá bom? E, se você quiser, anota aí nos comentários. Eu vou começar a entrevistar quem já tá usando o nosso espaço de coworking. Ou como aluno, ou como professor. Vai ter curso de robótica pra criança, né? Já falei. E um monte de curso aí, pra vir acontecer. Traga seu curso pra cá também. E, é isso, gente. Vamos movimentar aí essa roda, economia. Vamos fazer as coisas acontecerem. Empreendedorismo é difícil, não é pra todo mundo. Se a gente ficar isolado, piorou. Então, aqui pode ter uma pessoa que tenha solução. Porque você precisa. E você pode ter a solução. Porque essa outra pessoa precisa. Esse é o grande diferencial de um espaço de coworking, tá? Eu, como uma organizadora desse espaço, vou ajudar você nesse networking. Um beijo e até a próxima.